Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E você sabe da alegria que eu sinto por apresentar esse programa, porque esse é um programa de utilidade pública. Aqui só entram as perguntas que vocês fazem para tirar dúvidas a respeito de qualquer problema jurídico que vocês tenham. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito de Comercial, Direito do Previdenciário, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Vocês podem tirar qualquer dúvida a respeito desses assuntos. Basta que vocês usem um desses endereços que eu vou colocar aí na tela. Primeiro, vocês podem mandar uma pergunta para o nosso e-mail. Eu fico esquecendo, viu? É questão de idade. Porque mandem uma pergunta para o nosso e-mail. Depois, vocês podem usar também o nosso WhatsApp. Está tudo aí na tela para que vocês saibam. Ou então, vocês podem fazer o seguinte. Vocês pegam o telefone de vocês, colocam nessa posição, assim, na posição horizontal e gravem uma pergunta. Digam o nome, digam o assunto e digam de onde está falando. Então, vocês perguntam o que quiserem para que a gente use aqui no programa, mais uma vez, sempre com a figura de vocês. Vocês vão aparecer tão bonitinho quanto o apresentador. A conversa, o apresentador também não é tão bonito assim, né? Mas, deixa eu falar. Brincadeira. Vocês podem também assistir esse programa na página da TVE, TVE ao vivo. Podem esperar nos dois ou três dias também, que o programa estará no YouTube. E depois podem também assistir a reprise desse programa. Oito e quinze da manhã, nós estamos no ar novamente, repetindo o programa de hoje. O programa de hoje estará amanhã no seu vídeo, para que você esclareça todas as suas dúvidas. Está bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer muito grande de conversar aqui com o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, Machado Filho. É, mais uma vez, uma grande honra participar desse programa de utilidade pública da nossa TVE e na sua companhia, Machado Filho, que eu considero um dos grandes jornalistas, se não o maior jornalista do Estado do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil. Eu o parabenizo sempre pelo seu grande trabalho, Machado Filho. Tenho orgulho muito grande de estar ao seu lado nesse programa há 18 anos, Machado Filho. Muito obrigado, viu? Uma satisfação. Estou à sua disposição, meu amigo. Puxa vida, como é que eu faço um programa agora, depois de ouvir isso da boca do professor Cláudio Bonato? É difícil, né? Mas o que é que eu vou fazer? Cláudio Bonato, professor, temos aqui, nós vamos ler agora uma homenagem que fazem os programas, um elogio que fazem o programa por dia. Está bem? A dona Lúcia, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, passando para agradecer à TVE, ao programa Consumidor em Pauta e a todos os envolvidos por nos prestarem esclarecimentos em questões jurídicas. Muito obrigado, dona Lúcia. Muito prazer em tê-la conosco aqui no programa. Esses elogios engrandecem a alma da gente também, não é, professor? Mas tem dúvida, Machado Filho, e são inúmeros, né? A gente vê ali na página da TVE o que estava fazendo falta. É um programa desse night, um programa nesse estilo de retirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que são muitas, né, Machado Filho, e as dúvidas de um se comunicam muitas e muitas vezes com as dúvidas similares de outros. Por isso que esse programa tem uma grande importância à população do Rio Grande, e eu me orgulho de participar dele, Machado Filho. Então, tá bom, vamos lá. A primeira pergunta vem lá da cidade de Cachoeirinha. Quem manda é a dona Zeli. Ela diz o seguinte, fui ao posto de assistência médica de Cachoeirinha e a médica solicitou uma colonoscopia que deveria ser autorizada pela Secretaria da Saúde para ser realizada. Mas a Secretaria da Saúde não autorizou. Aí a dona Zeli diz o seguinte, o que eu posso fazer? O que ela faz, professor? Zeli, não é comum acontecer isso, porque o nosso Sistema Único de Saúde, pelo que eu entendo da sua pergunta, você foi uma unidade pública, uma unidade básica de saúde aí de Cachoeirinha. Não é comum acontecer isso. Eu, se fosse você, faria contato com a Secretaria da Saúde, que a Secretaria está prestando um excelente trabalho aqui no Rio Grande do Sul, através da secretária, a doutora Arita Bergman, que eu conheço há mais de 30 anos, e é uma excelente profissional. Está havendo algum ruído de comunicação aí. Não é normal isso. Agora, Zeli, como o direito à saúde é um direito de todos, está lá no artigo 196 da Constituição Federal, você tem esse direito. O médico requisitou para que você faça esse exame, para que ele faça o diagnóstico certeiro e exato para a sua anomalia de saúde. Então, a Secretaria nega, ora, está negando um direito seu assegurado constitucionalmente. Faça contato com a Secretaria da Saúde. Ou diga aí na unidade básica de saúde que a Secretaria negou, mas que você tem direito e você vai entrar com uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul. Porque a Secretaria de Saúde não tem personalidade jurídica. Você vai ter que acionar o Estado do Rio Grande do Sul, lá em Cachoeirinha, está entendendo? Para que seja respeitado o seu direito constitucionalmente assegurado no artigo 196 da Constituição Federal. Você vai usar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Está bem, Zeli? Faça isso, minha amiga. Mas eu acho que você vai resolver o problema se fizer contato com a Secretaria da Saúde. Está bem? Obrigado pela pergunta. Quando eu digo que eu tenho aqui do meu lado, quando eu apresento o Consumidor em Pauta, um dos maiores, se não o maior entendedor de direitos no Brasil, aí sabe de cor todas as letras, todas as leis, todas as... Bom, professor Cláudio Bonato, é por isso que ele está aqui no Consumidor em Pauta. Tem um anônimo aqui de Porto Alegre que diz o seguinte, professor Bonato. Meu filho foi no mercado, que está atendendo pela grade. Pagou oito reais pelo cartão para pagar o pão. A dona do mercado levou o cartão e pediu que ele dissesse a senha, pois a máquina não saía do lugar. Ele relutou, mas deu a senha. Depois disso, verifiquei o extrato do cartão e notei que foram feitas compras no valor de duzentos e setenta e cinco reais no posto de combustíveis e no estacionamento. Não fiz essas compras. Já liguei para o banco, que fez o estorno. Porém, não sei que atitude tomar, fui orientada a não falar com os proprietários do mercado, pois o dono é envolvido em coisas ilícitas e já foi preso várias vezes. Tem algum órgão que eu possa fazer alguma denúncia anônima até para evitar que outras pessoas caiam no mesmo golpe? Pergunta a dona, uma pessoa anônima aqui de Porto Alegre. Claro que tem, isso é crime, estelionato puro, crime de estelionato de ação penal pública incondicionada pelo espectador anônimo. Você tem lá na delegacia, na Secretaria de Segurança Pública, um telefone, entre lá no site da Secretaria de Segurança Pública que você vai ver o telefone onde nós ligamos e não somos identificados, são as denúncias anônimas. Coloque aí no Google, que está lá, denúncias anônimas para a polícia. Você comunica e a polícia vai apurar esse fato, porque inúmeras pessoas devem estar sendo lesadas e você estará prestando um grande serviço. E também você pode fazer contato com o Ministério Público. vá na promotoria aqui de Porto Alegre, a promotoria criminal, ali no palácio, nas torres do Ministério Público, se informe ali na portaria e diga que você não quer ser identificado e faça uma denúncia. Leve o endereço, o nome desse estabelecimento que o Ministério Público indicará ao promotor qual é o promotor que vai atuar nessa área, desta área, eu não sei se é aqui em Porto Alegre, e vai investigar, porque isso não pode acontecer. E você estará prestando um grande serviço à população. Faça isso sim, tá? Senão será identificado. E a polícia ou o Ministério Público, ou os dois, tomarão as providências legais cabíveis. O senhor Eldomar, da Barra do Ribeiro, parabéns pelo programa, é ótimo. Muito obrigado, senhor Eldomar. Se eu quiser comprar apenas uma carteira de cigarros no meu cartão de débito, o comerçante é obrigado a aceitar? Aqui na Barra do Ribeiro, eles não aceitam. E daí, professor, é obrigado ou não? Olha, Eldomar, que beleza de pergunta. Eu não me canso de dizer isso no nosso país, Eldomar. Nós adotamos o princípio da legalidade. Está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Não precisa ser jurista para conhecer os direitos. Ninguém é obrigado, veja, Eldomar, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Agora, preste atenção, Eldomar. Não tem lei no país obrigando alguém a aceitar cartão de crédito ou cartão de débito. Ora, se ele, esse estabelecimento, não aceita o cartão de débito seu, qual é a lei que ele está descobrindo se ele não é obrigado e não tem lei obrigando-o a aceitar? É uma voluntariedade. Tem estabelecimento que escreve lá, nós aceitamos cartão de crédito, não aceitamos cheques. Por que eles podem fazer isso? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E não tem lei obrigando, Eldomar. Então, meu amigo, ah, você vai ter que levar dinheiro para comprar sua carteira de cigarro. Dinheiro, sim! É proibido recusar circulação à moeda brasileira, tá? O real. Agora, cartão de crédito, cheque? Não, não, eles não são obrigados, viu, Eldomar. Você vai ter que levar dinheiro ou mude esse estabelecimento e compre seu cigarro em outro lugar, tá, meu amigo? Tá bom? Eu, se fosse o Eldomar, parava de fumar. Em primeiro lugar. Eu também. Eu também. Fumei durante muito tempo e graças a Deus, acho que se eu continuasse fumando, já teria morrido. Há mais de 50 anos, que graças a Deus eu deixei, bachado, filho. Tá, bem. Nós vamos fazer... Seguindo, professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequeno mesmo, é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje eu estou falando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que é uma das maiores autoridades, se não é a maior autoridade brasileira, sobre o assunto. Professor, tem mais uma pergunta aqui, da dona Gladys, que mora na zona sul de Porto Alegre. Comprei o microondas em setembro. Usei 15 dias e ele simplesmente não funcionou mais. Levando o serviço autorizado, ficou um mês e 10 dias no conserto. E depois de 20 dias, parou de funcionar novamente. Liguei para a loja e me deram o número do fabricante. Ligo e a atendente diz que vai passar para o encarregado. E depois de um tempo, a ligação cai. Pedi o número do protocolo e não me deram. Eu estou com medo que a garantia vença. E ela quer saber, dona Gladys, o que ela faz, doutor Bonato? Gladys, quanto a vencer a garantia, você não se preocupe, porque você interrompeu o prazo aí. Ah, porque você reclamou na assistência técnica autorizada, você deve ter um comprovante. Agora, preste atenção, telespectador, essa situação da dona Gladys é muito importante e acontece com qualquer um de nós. Olha o artigo 18, parágrafo primeiro do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou ler para vocês verificarem o quão comum é a literatura escrita do nosso Código de Defesa do Consumidor. Não sendo o vício sanado, o vício aí do micro-ondos da dona Gladys. No prazo máximo de 30 dias, o que a dona Gladys falou para nós, telespectadores, que está lá 10 dias além dos 30, ou seja, 40 dias. Pode o consumidor exigir, exigir, cabeção de execução específica, neste caso, em juízo. Alternativamente, a sua escolha. Preste atenção, dona Gladys, preste atenção, telespectador. Número um, e não é obrigado a seguir essa ordem. A dona Gladys é que vai escolher, porque alternativamente é a escolha do consumidor, a substituição do micro-ondas, que está escrito aqui do produto, que estragou por outro. Da mesma espécie, perfeitas condições de uso. A dona Gladys não quer mais, perdeu a confiança na marca. A restituição imediata da quantia paga pelo micro-ondas, monetariamente atualizada. E a terceira hipótese, que não é muito comum, mas está aqui, para quem quiser utilizar, que é o abatimento proporcional do preço. Bom, a dona Gladys fez contato com a fábrica e a fábrica não deu a mínima para ela. Como lá no artigo 18 diz que o fabricante do micro-ondas e o comerciante do micro-ondas são solidariamente responsáveis, dona Gladys, eu procuraria o gerente do comércio, da loja onde a senhora comprou o micro-ondas, e diria a ele, olha, eu levei na assistência técnica, assistência técnica está há 40 dias, disse que era para mim ligar para a fábrica, a fábrica não me deu a mínima, vocês são solidariamente responsáveis. Eu estou dizendo agora que estou saindo daqui, estou indo no juizado especial cível, porque indenizações até 20 salários mínimos, não precisa contratar advogado, e pode ser no juizado cível, e online, porque eles não estão dando atendimento presencial, agora na pandemia, pode entrar no site do Tribunal de Justiça, e lá no juizado especial cível, fazer a queixa, e juntar documentos comprobatórios, eu estou entrando contra a fábrica, e contra vocês, comerciantes. A dona Glad pode fazer isso, pode entrar contra os dois, ou pode entrar contra um dos dois, mas como a fábrica não está dando a mínima, e eu não sei qual é o comerciante que ela comprou, mas provavelmente seja de uma loja séria dessas nossas, ela falando com o gerente, o comerciante vai trocar, e depois vai exigir, vai mandar para a fábrica, porque é consignado, e diz, olha, se vocês não nos cobrem, porque nós vendemos e estragou, e vocês não cumpriram, com a garantia legal e a garantia contratual. Faça isso, dona Glad, eu tenho certeza, que a senhora falar com o gerente, vai resolver, diga a ele que vai entrar em juízo, contra ele, e contra a fábrica, e eu duvido que ele não resolva, eles têm um medo do capa preta, que a senhora nem sabe, A pergunta agora é do Juliano, que mora na cidade de Sapucaio do Sul. Fui até uma loja para comprar um eletro doméstico, mas o vendedor me informou que só tinha o do mostruário, e que o mesmo estava em perfeitas condições. Acabei comprando, mas quando fui instalar, notei que haviam vários arranhões. Voltei na loja, e o vendedor me disse que não poderia trocar, pois não tinham mais o produto. Se ele vendeu o do mostruário, não podia ter mais o produto. E ele quer saber, o Juliano, o que ele deve fazer, professor Bonato? Eu acabei de dar as alternativas aqui, né, Juliano? Peço seu dinheiro de volta, você ter o direito de exigir a troca por outro, ou a devolução, a restituição do valor pago, se eles não têm um outro produto para lhe dar. Tem que lhe devolver o dinheiro. Essas questões de vender o do mostruário, com arranhões, até pode ser feita, desde que dê o abatimento, que pegue a concordância do consumidor, que venderam o do mostruário, arranharam, mas não, o Juliano disseram que não foi, não é, avisado que tinha alguns arranhões por estar no mostruário. Aí o que o Juliano vai fazer? Não me avisaram que tinha arranhões, eu não quero, com arranhões eu não quero. E aí, tem que trocar por outro. Ah, mas não tem outro. Então me devolva o meu dinheiro. Está lá no 18, parágrafo 1º, inciso 2, a restituição imediata da quantia paga. Faça isso, o Juliano vai lá. Ah, não quer me devolver o dinheiro? Entra no Juizado Especial Cível contra eles, e eles vão ser obrigados a lhe devolver o dinheiro ou lhe dar outro produto. Não arranharam. É assim que a gente age no Estado Democrático de Direito, onde vinge a força da lei, e não a lei da força. Ah, Juliano, direito está do seu lado, meu amigo. A dona Carolina mora na cidade de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, comprei um tênis pela internet em janeiro, mas até agora o tênis não chegou. Muito embora já tenha sido descontado de meu cartão de crédito. Falei com o site, e ela coloca o nome do tênis aqui, uma marca muito grande, pelo e-mail de atendimento. E recebo sempre as mesmas respostas automáticas. É que tu liga e começa número um tal, número dois tal. Bom, até agora não recebi o tênis, nem fui reembolsada do valor já descontado. E a dona Carolina quer saber o que ela faz, professor Bonato. Aí está, Carolina, a telespectador, a chamada compra e venda emocional, onde o consumidor contrata pela internet, não tem contato físico com o produto e com o vendedor, e em razão disso, o nosso código se preparou e permitiu um dos direitos básicos do consumidor expressado no parágrafo único do artigo 49. Se o consumidor exercitar o direito a arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, que é de sete dias a contar do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, o que ia acontecer por último. Porque se fosse a assinatura do contrato, ela já se passou, já descontaram tudo da dona Carolina. Não, ela vai começar a contar os sete dias a partir do recebimento do produto. Ela já recebeu o produto? Não. Então, ela pode exercitar o seu direito a arrependimento. E, exercitando, os valores eventualmente pagos, Carolina, a qualquer título serão, deverão ser devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Faça uma comunicação a eles que você, está lá no site, exerceu o seu direito de arrependimento, previsto no artigo 49, parágrafo único do quadro de defesa consumidora, e quer o seu dinheiro de volta. Documente isso, Carolina. E diga a eles que é de imediato que eles têm que fazer isso. Se não estornarem imediatamente na fatura do seu cartão de crédito, entre com uma ação judicial contra eles um juizado especial cível. e peça, inclusive, Carolina, donos morais, porque cobraram a você por uma coisa que não foi entregue e você está aí, esperando, 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 e vai esperar até quando? Faça isso imediatamente, Carolina, que o direito está todo do seu lado. Não precisa nem contratar advogado, viu, minha amiga? Até 20 salários mínimos, juizado especial cível. atendimento virtual na página do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Está bem, minha amiga? Faça isso imediatamente, porque essa empresa aí está querendo lhe lograr. O juizado especial cível é o antigo juizado de pequenas causas. De pequenas causas. Muito bem lembrado, Machado Filho. Muito bem lembrado, meu amigo. É o antigo juizado de pequenas causas. Hoje, o juizado especial cível previsto na Lei nº 9.099, de 1995. É uma excelente lei. Excelente lei do nosso país. Professor, o senhor falou uma coisa aqui e eu fiquei com aquilo na cabeça e agora eu vou perguntar para o senhor uma pergunta minha. Vamos lá. Mas o absoluto é que todos vão querer saber. O senhor falou naquele programa do cigarro lá, né? Que a pessoa chega lá com o cartão, quer comprar o cigarro. Não, mas eu não vendo cigarro no cartão, só vendo a dinheiro. A pessoa pode fazer isso com qualquer produto das que estão lá no mercado deles ou não? Qualquer produto. Qualquer produto. Ninguém é obrigado a aceitar cartão de crédito, Machado Filho. Como não é obrigado a aceitar cheque. A única coisa que nós não podemos negar a circulação que eu falei é a moeda sonante no país, que é o real. O restante, aceita se quiser. O que não pode é discriminar, Machado Filho, que às vezes as pessoas fazem confusão. Eu não posso aceitar de A e negar para B. Se eu aceito de A, eu tenho que aceitar de B, de C e de D. agora eu não sou obrigado a aceitar de nenhum. Está entendendo? E bota uma plaquinha. Não aceitamos cartão de crédito. Em quantos lugares está escrito isso? Diversos. Postos de gasolina. Eu acho burrice não aceitar, porque onde é que já se viu encher a gaveta de dinheiro? Os ladrões sabedores disso vão lá, vamos lá, que lá ele não aceita cartão e deve estar cheio de dinheiro no caixa. É óbvio. Agora o cara que vende a cartão tem um tostão, o ladrão vai uma vez, não tem dinheiro no caixa, não vai mais. Entenderam? Agora, não é obrigado a aceitar para qualquer produto, Machado, porque não é só de cigarro, não, em todo e qualquer produto. Ninguém é obrigado a aceitar cartão, tá? Ele tem que pagar por aquela maquininha, eu não vou pagar por aquela maquininha, eu não quero aquela maquininha, está entendendo? E aí como é que ele vai passar o cartão se ele não se associou àquela empresa detentora dos direitos da maquininha, está entendendo? Não, não, é obrigado não, tá? Pois é, mas é assim hoje, né, mas cada vez mais se usa o cartão em vez do dinheiro, né? Professor, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença aqui, tivemos um prazer enorme em conversar mais uma vez e qualquer hora vamos nos abraçar pessoalmente, tenho certeza absoluta disso. Dá um grande abraço da professora D'Alva também. Muito obrigado, bachado filho, vamos nos abraçar sim, me permita, eu já tomei a segunda dose da vacina, meu amigo, estou pronto, daqui a 15 dias eu estou pronto para te dar um abraço, bem forte, tá? Que coisa boa. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar do direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.